E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer uma nova addon de Naruto, galera. Sim, addon bem legal, leve, divertido, tem uma variação de modos até que bem top mesmo, galera. E em si, é uma addon diferenciada porque ela foca mais em jutsu do que propriamente nos modos de Naruto, porque normalmente as addons hoje em dia estão focando só em modos de Naruto. Vou mostrar aqui como addon tá e possivelmente ela roda em qualquer que seja o aparelho. Fique aí tranquilo que ela vai rodar mesmo que o seu aparelho seja fraco ou se o seu aparelho seja forte. Então fique aí tranquilo que ela vai rodar tranquilamente. Mas antes disso, deixa aquele likezão top aí, não custa nada, só clica aí no botão do like. Compartilha esse vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal e bora pro vídeo e vamo nessa, galera. Mas então, galera, vamos começar aqui. Como diz, galera, addon não é lotada de modos. Temos aqui alguns itens importantes, addon varia, tem de modos diferenciados. Primeiro temos aqui a bandana. Primeiro vai ter a bandaninha da aldeia da folha, ela é bem bonita, simples, bem legal. Bandana da aldeia da folha é riscada, então você tem duas opções viáveis, até que bem legal, né? A aldeia da folha é normal e riscada. Tem a bandana versão preta, pra quem não sabe, o Naruto Shippuden usa a versão preta, então tem a versão do Naruto, né? Que a clássica é azul e a do Shippuden é preta. E tem a versão preta é riscada, então você tem quatro tipos de bandanas diferentes só da aldeia da folha pra você utilizar. Aí você escolhe o que você mais gostar. Ah, eu quero a riscada. Não, não quero a riscada. E vai de gosto de cada um, galera, beleza? Aí temos aqui também alguns itens, como aqui a bomba de veneno. Ó, tem esse daqui que é o item do Gara, que vai ficar nas suas costas. Basicamente é aquele item que ele usa pra guardar a areia dele, basicamente. É útil, né? Claramente vai que ele vai numa selva ou num rio, ele vai ter sempre a areiazinha dele guardada, galera. Temos também a bomba de veneno. Você pode estar atacando nos seus inimigos, deixando os inimigos envenenados. Não sei se funciona, se eu passo em cima, como é que funciona pra ela estar ativando, galera. Mas a bomba de veneno é útil, é útil. Tipo assim, é um estilo ninja, galera. Então você pode estar experimentando. Será que eu acendo ela com isqueiro? Deixa eu acender um isqueiro legal. Diferente. Deixa eu pegar um isqueiro aqui. Deixa eu achar um isqueiro primeiro. Vamos fazer um isqueiro mesmo. Não tô achando isqueiro, então vamos fazer um. Aqui, ó. Já. Gerou um isqueiro. Vamos ver se ela acende aqui, galera. É, ela não acende não. Não sei como é que ela funciona, não, galera. Será que tem que ter um mob passar por aqui? Vamos soltar um mob. Não sei dizer o certo, mas é uma bomba de veneno, basicamente. Então você tá muito cuidado quando você estiver utilizando aqui, ó. Não sei dizer. Mas é uma bombinha de veneno. Bem legal. Simples, mas bem legal, galera. Tá. Além das bombas de veneno que vocês viram aqui, temos vários itens ninjas, galera. E como eu disse, ele não focou somente no jutsu, então ele adicionou vários itens ninjas, galera. Que a do em si é a do ninja. Normalmente, ah, ele é modo, 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 modo e modo. Mas a Naruto é ninja, galera. O Naruto é um ninja. Depois de um tempo que o Naruto ficou mais focado em jutsu e tal. Mas o Naruto, querendo ou não, o foco principal é ser ninja. Aí temos aqui o Juriken gigante. Você pode estar atacando nos inimigos. É um Juriken gigante, galera. Serve pra causar dano. Temos aqui a Kunai. Essa daqui eu acho que não é a Kunai de tacar. Essa daqui é a Kunai que você pode utilizar na mão. Tanto serve como uma arma de... Não, serve como uma arma... Ai, gente que eu não mobozinho no lobo. Serve como uma arma letal. Muito boa pra você matar certos mobs aqui. Bem útil e tal. Bem bonita a modelagem. Temos essa daqui. Essa daqui é a Kunai de atacar, galera. Olha, essa você ataca. Vocês viram? É diferente, ó. Você ataca. Essa daqui vai acertar o inimigo. Então você pode estar atacando o inimigo a uma certa distância. Não tão longe como vocês podem ver. Não consigo acertar lá. Será que eu consigo? Não chega lá. Mas não tão perto também. Aqui, ó. Fica ruim. Muito perto. Mais uma Kunai bem interessante. Vamos ver. Nós acertamos a ovelha. Ó, acertamos. Aqui já não acerta, ó. Miramos pra cima. Acertamos e derriticou. Galera, a Kunai é muito forte. Temos também a Kunai do Minato aqui. Que basicamente, galera, a Kunai do Minato é de teletransporte. Então ela vai se teletransportar você, galera. Pra um local diferente, ó. Vamos, sei lá. Vamos sair desse mato aqui, dessa floresta. Vamos ver se tem um local aqui perto pra mim. Isso, aqui, ó. Gostei de transportar. Fui pra debaixo do rio, galera. Vamos ver a distância de onde eu tava. Eu tava na beirada. Ó, a distância é bem longa. Ó, a distância. Eu tava mais ou menos ali, ué. Aqui, um dos dois lugares. Mas, mesmo assim, uma distânciazinha boa, galera. Também temos aqui o Jurikens, né? Que são os Jurikens normais. Aqui, ó. Pra você atacar nos inimigos. E tal. São basicamente Jurikens. Você vai causar dano no inimigo através desses Jurikens, galera. São... Tá, estilo ninja. Então, como vocês viram, tem várias armas ninja. Eu acho que é azar do Incide Naroto. Hoje em dia, já não foco tanto em arma ninja. E eu achei legal isso. Porque, querendo ou não, o Naruto também arma ninja. Muita gente, ah, só foca em modo, modo, modo. Usando o Manga Kyo. Esse não. Ele quis trazer a raiz do Naruto mesmo. Gostei. Muito bom. Parabéns pro criador. Temos aqui o Jutsu, claramente. Primeiro, temos aqui o Jutsu de Invocação. Pra você utilizar, né? Claramente. E tal. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Jutsu de Invocação. Você invoca um cachorro. Aqui, ó. Aí você ganha o osso pra domar ele. É o Jutsu de Invocação do Kakashi. Você pode invocar um cachorro aqui, ó. Invoquei um cachorrinho. Aí eu ganho o osso e domo o cachorro. Bem isso. Ah, o Jutsu de Invocação de... Eu acho que esse daqui... Esse daqui você vai invocar a cobra do Orochimaru, ó. Bem legal. Uma modelagem bem bonita. Tá vendo um negocinho trapalhado na garganta. Mas tirando isso, tá bem bonito. Esse daqui é o cobra do Orochimaru. Esse daqui eu acho que é o sapo do Naruto. Sim, o sapo do Naruto barra Jirai, né? Que, ó. Eu esqueci o nome desse sapo aqui, mas também vai ter um sapo bem modelado. Bem bonito o sapo. Olha o design, a cor realmente incrível. O sapo ficou muito bem feito aqui, galera. Muito bom mesmo. Bem feito mesmo a textura do sapo aqui. Aí temos também, galera, por último, a lesma da Tsunade. Então você vai ter aqui os três lendários mobs dos três seninos. Lendários, o sapo, a cobra e a lesma. Pra vocês também poderem invocar. Além do cachorro do Kakashi também. Com uma opção, vamos dizer, viável pra você estar invocando aí, basicamente. Mas tá, vamos ver aqui. Temos mais estilos, jutsu, outras coisas aqui pra você estar fazendo aqui e tal. Deixa eu testar aqui. Primeiro, vamos ter aqui o jutsu clones, que esse daqui você cria clones de você mesmo. São clones das sombras, né? Esse daqui eu acho que é clone normal. Tem o jutsu clones de água, né? Eu acho que eu devo dizer. Será que eu tô tendo na água e consigo utilizar? É, nem na água. Temos aqui, ó, corte de água. Vocês viram a animaçãozinha? Corte de água. Corte de água. Corte de vento, corte de vento pra você utilizar também. Bem legal também. Jutsu de fumaça. Fumaça, não. Aí eu tenho um jutsu rasengan. Esse aqui é o rasengan, mas... Esse só tá com a mãozinha. É, é, genjutsu aqui. Mas bem legal. Como você viu, tem jutsu de água, jutsu de vento pra você utilizar. Mas futuramente vai ter até jutsu da sombra, assim, tirando planos da sombra. Aqui tem outro jutsu. Tem aqui o rasengan. Temos aqui alguns modos, poucos modos, tem essas pílulas pra você utilizar. Tem o dinheiro da Adon, né, que é esse dinheirinho. Ó, primeiro tem o rasengan juriken. Como vocês viram, tá aqui um rasengan gigante juriken aqui. Pra vocês verem. Deixa eu pegar de novo. Vamos mirar aqui, ó. Rasengan juriken, ó. Acertei, destruí o modo. Tem o rasengan. Olha que linda essa animaçãozinha, galera. Tá perfeita essa animação, olha. Rasengan! Galera, sério, tá muito lindo. Rasengan! Olha isso, animaçãozinha bem top. Aí tem aqui o modo seninho da madeira, que vocês podem estar utilizando também, galera. Deixa eu tirar aqui essas roupas. Ó, o modo seninho da madeira. Bem legal. Bem simplesinho, mas bem bonito. Também, galera, tem o modo seninho dos sapos. Bem legal também, o do Jiraiya. E o modo seninho das lesmas, que é o Byaku Go. Basicamente. Então você tem todos os modos seninhos pra utilizar. Temos aqui as pilas do Jouji, galera. Você come aqui a primeira pila, vai te dar um pouco de força, resistência e velocidade e tal. Aí, bem legal. Você vai, tipo assim, tipo os portões. Você vai ficar um pouco mais forte, mas nem tanto assim. Você vai enfrentar certos inimigos e vai derrotar. A pílula 2, que claramente dá o dobro da força, dobro da velocidade, dobro da resistência. Você pode enfrentar vários mobs. Você pode ver que eu tô mais rápido do que antes. E a pílula vermelha, que é a pílula mais perigosa, galera. Você comendo essa pílula aqui, basicamente vai aumentar em triplo sua velocidade, força, resistência, chakra. E, além de tudo, há o perigo de você simplesmente apagar, sumir da terra, ser eliminado, em outras palavras. Mas, realmente, bem legal. Sinceramente, eu gostei da addon, galera. Eu achei ela bem simples. Eu acho que o básico do básico ela tem. E é importante isso, né? Achei um addon diferenciado. Espero que o criador continue com a addon. Porque pode ser um addon simples, que não tem textura em HD e tal. Mas é um addon que tem um estilo diferente. É isso que importa. Ó, os clones aqui. O Orochimaru. Aí é os mobs. Ó, dá pra você subir em cima. Como você pode ver, dá pra você subir em cima do mob, caso você queira. Jutsu Jiraiya aqui. E o clones de água. O clones de água seria esse clone aqui, galera. Só que ele não deu certo, como vocês podem ver. O clones de água era pra exponder esse clone. Mas, basicamente, essa é a doge Naruto, galera. A addon tá incrível. Muito boa. Divertido. O download vai estar na descrição do seu vídeo. Além de tudo isso, galera, a addon é leve. Então, possivelmente, vai rodar em qualquer que seja o aparelho. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, galera. E até a próxima.